Mas a conversa deve ser, ai já estão a desconexar, já ninguém se está a entender, ai já estão todos a lidar. Ai que o escudo é preparado, e a ameaça vai virar, e o público vai se achar, como temos a virar, e não vai adicionar. A CIDADE NO BRASIL